22 de setembro de 1994, Rachel Green fugiu de seu casamento. Nesse dia, os atores principais de Friends acordaram famosos em todo o mundo. Todos receberam o amor do público e altos cachês. Mas havia uma atriz entre eles, cujo sucesso os outros amigos não conseguiriam alcançar. Jennifer Aniston é uma personalidade única, cujos raios da fama continuam a brilhar tão intensamente quanto no final dos anos 90, pelo que ela passou em sua carreira. Hoje, no Biographer Channel, falaremos sobre os altos e baixos de Jennifer Aniston. Qual papel lhe rendeu uma indicação ao framboesa de ouro? Qual foi o verdadeiro motivo de seu rompimento com Brad Pitt? Por que ela não falou com a mãe por 15 anos? Se aconchegue e vamos começar. Jennifer Joanna Aniston nasceu em 11 de fevereiro de 69 em Sherman Oaks, Califórnia. Seus pais eram atores de origem grega. Jennifer não é a única filha da família. Ela tem um irmão chamado John, filho de sua mãe do primeiro casamento. Quando seu pai, John Aniston, pegou um papel na novela Love of Life, a família mudou-se para Nova York. Jennifer chama esses anos de infância aos mais felizes da sua vida. Mas a relação entre os pais gradualmente começou a se deteriorar. A pequena Jennifer se sentia responsável pelo clima familiar. Com o passar dos anos, a tensão surgiu entre minha mãe e meu pai. Eu fazia coisas engraçadas para tentar trazer de volta o riso, lembrou. Acho que aprendi a ganhar a vida fazendo o que fazia para tentar me curar quando criança. Infelizmente, o casal se divorciou quando a filha tinha 9 anos. Quando tinha 9, voltei da festa de um amigo e meu pai não estava lá. O divórcio acontece em muitas famílias e eu não quero tocar nenhum violino aqui. Mas tinha acabado. Isso afetou muito Jennifer e suas opiniões sobre o casamento. A menina não viu o pai por um ano inteiro. Também era difícil se comunicar com sua mãe, Nancy Dow. Jennifer não correspondia às suas expectativas, especialmente sobre aparência e glamour. Ela era muito crítica comigo, porque ela era uma modelo. Ela era linda, deslumbrante. E eu não era. Ela era daquele mundo cheio de querida, cuide-se melhor, ou querida, ponha uma maquiagem, ou todas aquelas estranhas frases de feito que eu me lembro da minha infância. Seus amigos se tornaram seu apoio. E até hoje, ela ainda fala com muitos deles. Sempre brincamos que nós nos criamos. Fomos mães umas das outras. Fomos irmãos. Fomos filhos uns dos outros. Muitos anos depois, refletindo sobre o relacionamento com a mãe, Jennifer disse que entende como é difícil ser mãe solteira, sempre em busca de uma maneira de ganhar dinheiro e sustentar dois filhos. Minha mãe dizia essas coisas porque realmente me amava. Aniston admitiu em uma entrevista recente. Ela não queria ser megera, nem sabia que estava me ferindo e que eu gastaria muito dinheiro para me curar. Ela fazia isso porque foi com isso que ela cresceu. Na adolescência, Jennifer conseguiu. Ela conseguia visitar o pai de vez em quando em Los Angeles, onde ele estrelou a série de TV Days of Our Lives. Provavelmente, essas viagens à cidade dos anjos e dos pais atores influenciaram seu desejo de experimentar o cinema. Na escola, ela estava longe de ser a melhor aluna. Em uma entrevista, a atriz brincou que havia um grupo de professores anônimos que odeiam Jennifer Aniston. A única aula que Jennifer gostava era de arte. Certa vez, sua aquarela foi exposta no Metropolitan Museum. Ela compensava as falhas no estudo com charme e arte. Jennifer tornou-se membro do drama club da Rudolf Steiner School quando tinha 11 anos. Um dos atores que mais impressionavam nesse período era Laurence Olivier. Honestamente, eu era obcecada por ele quando criança. Só me lembro de estar tão apaixonada por ele. Lembro de pensar, talvez um dia, se eu me tornar uma atriz, eu posso trabalhar com ele. E me lembro do dia em que ele morreu. Eu chorei tanto. Um dia, quando Jen tinha cerca de 13 anos, seu pai a chamou para Search for Tomorrow como figurante. No meio da cena, alguém da equipe disse a Jennifer para trocar de lugar com outro jovem figurante. Tudo aconteceu rápido e ela não deu importância a isso. No caminho para casa, seu pai revelou que a câmera não a teria filmado se eles não tivessem trocado de lugar. A jovem atriz sentiu-se péssima, absolutamente mortificada e humilhada pelo fato de a pobre moça ter sido excluída por causa dela, a filha da estrela da novela. Ainda me lembro de andar pela Broadway em silêncio depois que ele me contou. Eu não tinha esse tipo de ambição. Sabe como tem gente que queima com essa sensação de eu vou conseguir? Eu nunca tive isso. Mas Jen aprendeu uma boa lição. Nada nesse mundo, especialmente no mundo do cinema, é simplesmente dado a você. Você tem que lutar por seu lugar ao sol. Depois de se formar, Jennifer ingressou na Fiorello Age LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts, em Manhattan. Quando o pai soube que sua filha havia escolhido o seu caminho, ficou consternado. Então ele disse, Ok, eu te avisei. Sua principal preocupação era o meu coração partido, porque pode ser tão difícil, sabe? Doloroso e a rejeição não é fácil. Aniston estava animada e incrivelmente feliz quando finalmente saiu da casa de sua mãe. Segundo ela, morar com a mãe não era totalmente terrível ou desagradável, mas havia problemas o bastante. Logo, sua relação pioraria, mas naquele momento, Jen dava os primeiros passos em direção ao seu sonho. Jennifer Aniston começou sua carreira de atriz no Public Theater em 1988. Ela sempre se lembra de uma de suas apresentações. A atriz tinha uma cena em que ela se sentava, olhava para o público e dizia uma fala que sempre causava risos. Uma noite, enquanto eu fazia isso, eu percebo que eu estou olhando diretamente para essa enorme e escancarada caverna que é a boca do Al Pacino. Ele está sentado na plateia ao lado da Diane Keaton, e ele realmente está rindo. Eu não podia acreditar, eu fiz o Al Pacino rir. Foi um dos melhores momentos que eu já tive. Um momento como esse te carrega por um ou dois anos. Infelizmente, era difícil viver apenas com os ganhos do teatro. Então, a aspirante à atriz teve que ganhar um dinheiro extra onde quer que pudesse. Além disso, ela trabalhava como garçonete em uma lanchonete com o nome irônico de Jackson Hole. Aos 20 anos, Jen acidentalmente descobriu que tinha dislexia. É uma dificuldade comum de aprendizagem de origem neurológica. Isso torna difícil ler, escrever e geralmente decifrar letras. Essa descoberta mudou a vida de Jen. Até então, eu achava que eu não era inteligente. Eu simplesmente não conseguia reter nada. Agora eu tinha essa grande descoberta. Eu senti como se todos os meus traumas de infância, tragédias, dramas fossem explicados. No mundo do cinema, Jennifer não é a única que convive com esse diagnóstico. Em nosso outro vídeo, já falamos que Keanu Reeves também tem dislexia. Seu primeiro papel no cinema nem mencionou Aniston nos créditos. Jen estrelou o filme de aventura de ficção científica Mac, o extraterrestre. No ano seguinte, estava no The Howard Stern Show como porta-voz da Nutri-System. Não havia papéis mais emocionantes no teatro. E após dois anos de trabalho em Nova York, Jennifer mudou-se para Los Angeles. Em 89, começou a aparecer na TV, mas como sempre, os primeiros projetos não tiveram muito sucesso. Os sitcoms Molloy e Ferris Bueller não ganharam popularidade. Ao mesmo tempo, quando Ferris Bueller falhou, o romance fugaz de Aniston com seu colega de série, Charlie Schleder, também terminou. Ele fazia o irmão mais novo da personagem de Jen. Após uma participação no filme para a TV Cucamonga, um acampamento muito louco, Jennifer entrou no filme de terror de 93, O Duende. Embora o filme tenha recebido críticas negativas no início, mais tarde se tornou um clássico cult. Em 2014, a Entertainment Weekly nomeou o papel de Jennifer em O Duende como seu pior papel. Jennifer também não ama esse trabalho, pois anos depois, enquanto namorava Justin Terrell, ficou envergonhada quando ele por acaso passou por esse filme na TV. Ele estava mudando de canal e se deparou com isso. E essas foram nossas próximas duas horas para o meu constrangimento. Mas após o lançamento do filme, os diretores de elenco começaram a anotar Jen com mais frequência. Ela apareceu em alguns programas de TV, após os quais conseguiu o papel que a tornou famosa em todo o mundo. Inicialmente, os criadores de Friends queriam que Jennifer fizesse um teste para o papel de Monica Geller, mas depois de ler o roteiro, Aniston percebeu que só queria ser Rachel e mais ninguém. Mas tudo acabou assim porque, ao mesmo tempo, Courtney Cox tentaria o papel de Rachel. Ela também conheceu o roteiro e percebeu que Monica estava mais próxima dela. Mas embora Jennifer fosse uma das principais candidatas ao papel, não foi fácil para ela consegui-lo. Naquela época, a atriz estrelava a série não tão bem-sucedida da CBS, Mudland Thru. Sentindo que o novo projeto mudaria sua vida, Jennifer, quase em lágrimas, implorou aos produtores da NBC que fizessem algo para que ela pudesse participar de Friends. Eles a levaram, mas Jennifer atuou no piloto sem a certeza de que ficaria no projeto, já que continuou trabalhando em Mudland Thru. E então a NBC especificamente passou o filme de Daniel Steele ao mesmo tempo que o programa de Aniston. Assim, suas avaliações literalmente mataram e deram à atriz uma chance em Friends. Talvez isso desaponte alguns, mas os atores não compartilham o amor dos fãs pela abertura de Friends. Quando os seis principais foram confirmados, o diretor Jimmy Burroughs, ou como Jennifer o chama carinhosamente de Papa, os levou para Las Vegas. Ele nos levou para o jantar e disse, Vocês não sabem no que estão se metendo. É melhor cuidarem uns dos outros. A gente não tinha ideia do que ele estava falando. E então ele deu 500 dólares para cada um e disse, Aproveitem. Essa é a última vez que vocês poderão andar por um cassino sem serem incomodados. Eles jantaram no Spaggle dentro do Caesars Palace para aproveitar uma última chance de anonimato. É simbólico que depois de seis anos, os atores voltaram lá para filmar o casamento de Ross e Rachel. Papa não estava errado. O sitcom foi lançado em 94 e recebeu boas críticas e avaliações sólidas. E os seis atores principais acordaram famosos. Simples à primeira vista, a ideia de mostrar a vida de jovens amigos vivendo em Nova York repercutiu no público. Naquele primeiro ano, alcançamos o primeiro lugar nas reprises de verão. Jennifer lembrou. Umas pessoas chegaram para mim em uma farmácia um dia e disseram, A gente está te seguindo a quarteirões. A gente só queria saber se era você mesmo. A gente pode ter seu autógrafo. E eu estou lá com um papel higiênico debaixo de um braço, absorvente embaixo do outro, dizendo, Claro! Milhões de mulheres tentavam copiar o famoso e icônico penteado de Rachel Green. Ironicamente, Jennifer estava longe de entusiasmada. É assim que a atriz fala sobre como o cabeleireiro fez esse corte de cabelo. Fama que caiu sobre os jovens atores foi um fardo difícil. Os flashes das câmeras o seguiam por toda parte. Todos queriam saber onde Rachel Green jantava e com quem ela dormia. Mesmo depois de anos trabalhando no projeto, a fama chocaria a atriz. Ainda era difícil para ela aceitar a popularidade fenomenal de Friends, embora Jennifer tenha crescido no mundo dos atores. Aniston admite que uma das coisas que ajudou a lidar com o estresse e não enlouquecer foi a comunicação com a mãe. Jennifer nunca desanimou ou atacou em público, pois cresceu vendo sua mãe sentar-se confortavelmente na condição de vítima e não gostava da aparência. Eu sabia que essa pessoa estava me dando um exemplo do que eu nunca gostaria de ser. E eu nunca seria isso. Seu relacionamento com a mãe piorava a cada ano. E finalmente se deteriorou quando, em 96, Nancy deu uma entrevista franca ao tabloide Hard Copy, onde descreveu sua vida com Jennifer de maneira colorida. Mas a gota d'água para Aniston foi um livro chamado From Mother and Daughter to Friends, a memoir, que Nancy Dow escreveu em 99. Dizem que depois disso, Jennifer parou de se comunicar com a mãe por até 15 anos. Mas voltando para Friends, o sucesso do sitcom foi uma combinação de uma boa ideia, escritores talentosos e um elenco perfeitamente combinado. David Schwimmer lembrou que sentiu uma energia especial literalmente nos primeiros ensaios. É difícil encontrar um bom ator que se encaixe perfeitamente no papel. Mas reunir seis dessas pessoas e ver a química entre eles é um milagre. Os roteiristas criaram uma atmosfera em que os atores podiam desempenhar bem os papéis e oferecer suas ideias. Assim, juntos, criaram um material mais engraçado e emocionante. Durante as filmagens, os atores realmente se tornaram amigos. Lisa Kudrow relembrou. Quando começamos a filmar a primeira temporada, Jimmy falou Usem o meu camarim para curtirem. Porque era maior. Precisávamos sair, nos conhecer, nos relacionar o mais rápido possível. Porque essa é a única maneira de o programa funcionar. Eles jantavam juntos depois do trabalho, almoçavam nos intervalos e jogavam pôquer e outros jogos. Nós cuidávamos dos outros cinco, como um casulo muito protetor. Em certo momento, os atores também decidiram lidar com finanças juntos, criando algo como um pequeno sindicato. Inicialmente, recebiam valores diferentes, mas na hora de renovar seus contratos, os atores decidiram que seria justo se todos os seis amigos tivessem os mesmos cachês. Após a quinta temporada, cada um passou a receber 100 mil dólares por episódio. Na temporada final, subiu para um milhão de dólares por episódio. Assim, Aniston, Lisa Kudrow e Courtney Cox entraram no Guinness Book of Records como as atrizes de TV mais bem pagas de todos os tempos. Seus esforços foram apreciados não apenas pelo público, mas também pela crítica. O primeiro grande prêmio de Jen foi o Screen Actors Guild Award. A atriz foi indicada cinco vezes ao Emmy e ganhou o prêmio em 2002. E em 2003, também foi premiada com o Globo de Ouro. Suas vidas estavam entrelaçadas com seus personagens. Certamente, você se lembra de Pat, o cachorro que Joey comprou. Na verdade, pertencia a Jennifer. Essa estátua foi dada a ela por um amigo para dar sorte no início das filmagens de Friends. No set da quarta temporada, Aniston conheceu o ator Tate Donovan. Na história, seu personagem tem um caso com Rachel. Um relacionamento romântico começou entre os atores, que durou de 95 a 98. Muitos chamavam Tate do primeiro amor de Jen. Houve rumores de que Donovan até pediu ela em casamento, e Aniston disse sim. Mas a preparação foi adiada, e em algum momento, a atriz decidiu se separar do noivo. Aniston não se limitou apenas a Friends. Entre as filmagens, encontrou tempo para trabalhar em filmes. Mas os experimentos nem sempre foram bem-sucedidos. Por seu papel no filme de 96, Nosso Tipo de Mulher, Jennifer recebeu uma indicação à framboesa de ouro na categoria Pior Nova Estrela. Por causa de seu papel em Friends, a atriz recebeu principalmente papéis em comédia, como Alma de Poeta, Olhos de Sinatra e Encontro com o Destino. Em 97, Jennifer recebeu seu primeiro papel importante na comédia romântica Paixão de Ocasião. O filme recebeu críticas mistas, mas Aniston foi avaliada positivamente. O melodrama A Razão do Meu Afeto também foi criticado. No set, Jen começou um caso com o colega, Paul Rudd. O casal saiu várias vezes, mas logo se separou. Apesar da separação, conseguiram manter relações amistosas, e posteriormente atuaram juntos em Friends e em Viajar é Preciso. A descoberta da atuação de Aniston pode ser considerada seu trabalho na comédia dramática independente por um sentido na vida, em 2002. Lá jogou fora a imagem da garota que mora ao lado, que grudou nela, e incorporou uma mulher de 30 em Depressão que trai o marido. O filme teve um lançamento limitado, mas foi recebido de forma muito positiva pela crítica. Por exemplo, Roger Ebert escreveu, Depois de definharem uma série de filmes esquecidos que variaram do divertido como enlouquecer seu chefe ao descartável paixão de ocasião, Jennifer Aniston finalmente rompeu decisivamente com sua imagem de Friends em um filme independente de fogo satírico e turbulência emocional. Não será mais possível considerá-la da mesma forma. As indicações de Jennifer no Film Independent Spirit Awards e no Cellar Awards foram ótimos bônus. Em 2003, Jennifer teve a sorte de se tornar a namorada de Deus. Bem, para ser mais preciso, a namorada do Deus provisório. Claro que estamos falando de Todo-Poderoso e seu papel da gentil e simpática Grace. O filme foi um sucesso de bilheteria. Apesar das críticas mistas dos críticos, acabou se tornando um clássico. Jen recebeu uma indicação ao Teen Choice Awards de Melhor Atriz de Comédia e junto com Jim Carrey foi indicada para Melhor Beijo no MTV Movie Awards. A vida pessoal de Aniston se desenvolveu não menos rapidamente que sua carreira. Em 1998, o agente de Jennifer conseguiu um encontro com Brad Pitt e assim surgiu um dos casais mais brilhantes da época. Pela primeira vez, os atores se conheceram no início dos anos 90. Mas os dois naquela época tinham namorados e não se interessaram um pelo outro. Apenas um encontro a cegas, organizado muitos anos depois, os ajudou a se aproximar. O relacionamento deles se desenvolveu rapidamente, mas o casal confirmou oficialmente o namoro um ano depois. Pela primeira vez, os amantes apareceram juntos em público durante a cerimônia do Emmy em setembro de 99. Uns meses depois, subiram ao palco em um show do Sting. Lá, espectadores puderam ver o anel de noivado na mão de Jen pela primeira vez. Foi feito de acordo com o esboço de Brad. Pitt ficou feliz em dizer em uma entrevista que sua noiva é a mulher da sua vida. Ele também notou que quando viu Jen pela primeira vez, percebeu que ela foi criada para ele. Eles se tornaram um dos casais mais amados e brilhantes de Hollywood. Em 2002, Aniston e Pitt formaram a produtora Plan B Entertainment, com o produtor Brad Gray. Começamos essa pequena empresa num subsolo. E realmente não falamos sobre isso, porque não queríamos ser acusados de ser atores que têm acordos de fachada e que não fazíamos nada. Queríamos fazer algo primeiro. As coisas logo correram como um relógio. Em 2004, a empresa já tinha 17 filmes em produção, incluindo Troia e A Fantástica Fábrica de Chocolate. Quando Jennifer foi questionada sobre se é difícil estar em um relacionamento com uma estrela não sendo menos famosa, ela respondeu. É um desafio. Quando você tem tanta energia vindo de duas pessoas, seja querendo que elas desmoronem ou que sejam felizes, é difícil. Isso pode mexer com a sua mente, sabe? E você tem que ter os pés no chão. Aniston sempre insistiu que eles eram um casal comum, como qualquer outro. E quando eles foram chamados de um dos casais mais sexys de Hollywood, Pitt e Jen apenas deram risada. Ah, nós somos dois patetas, é ridículo. Devemos ser duas das pessoas menos sexys do planeta na maior parte do tempo. Em 29 de julho de 2000, essas pessoas nada sexys se casaram. O evento foi realizado em uma mansão em Malibu e foi um dos mais caros da época. O casal pagou quase um milhão de dólares para celebrar o casamento. Apesar da escala e da divulgação na mídia, quase não há fotos do evento na rede. Testemunhas dizem que o local foi decorado com 50 mil flores e os fogos de artifício custaram 20 mil dólares. Eles fizeram os votos de casamento de forma divertida. Jen prometeu sempre fazer o smoothie de banana favorito de Pitt e ele prometeu encontrar equilíbrio no termostato. Aliás, Jennifer não convidou a mãe para o casamento. Aparentemente, ela não queria estragar o evento com confrontos tóxicos. O casal passou a lua de mel em Seychelles. Ao retornar, equiparam alegremente sua mansão em Beverly Hills. Brad e eu costumávamos brincar que cada peça de imobília era uma peça de museu ou apenas desconfortável, disse Jen. Ele claramente tinha o seu senso de estilo e eu tinha o meu senso de estilo. E às vezes eles se chocavam. Eu não gostava muito do modernismo. Em 2001, Brad apareceu como ator convidado em Friends. Ironicamente, como o cara que odeia Rachel. Por mais que Jennifer amasse Friends, sentiu que o programa precisava de um fim. Ela não queria espremer o programa até sobrarem só os bagaços. E é por isso que a atriz duvidou por muito tempo se queria atuar na temporada final. Eu estava lidando com alguns problemas. Eu queria que terminasse enquanto as pessoas ainda nos amassem e estivéssemos em alta. E então eu também senti, estava sentindo, quanto mais da Rachel eu tenho em mim. O que mais eu tenho? Quantas histórias mais há pra contar pra todos nós antes que agora sejamos patéticos? Somente quando os criadores reduziram o número de episódios de 24 para 18, ela concordou em aparecer na temporada final. O fim do sitcom foi lançado em 6 de maio de 2004. Nos Estados Unidos, foi assistido por 52,5 milhões de telespectadores, tornando-se o programa de TV de entretenimento mais assistido desde o final de Seinfeld, em 98. Cada ator levou pra casa um pedaço do icônico café quando a série terminou. Eles pegaram um pedaço da calçada falsa do Central Perk. Tem gente que diz que assistir Friends os salvou durante um diagnóstico de câncer. Ou então tantas pessoas com tanta gratidão por um pequeno programa. Disse Aniston anos depois com lágrimas nos olhos. Nós realmente nos amávamos e cuidávamos uns dos outros. Eu não sei como que ainda funciona. Não tem nenhum smartphone. São apenas pessoas conversando entre si. E hoje em dia, ninguém mais se fala. Tendo concluído um projeto de longo prazo, Jennifer quis fazer uma pausa nas filmagens e admitiu que já estava pronta para os filhos. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar férias. Vou ver o mundo o máximo possível antes de ter um bebê. Mas o destino final tinha outros planos para ela. Em 7 de janeiro de 2005, como um raio vindo do nada, chegou a notícia de que um dos casais mais bonitos de Hollywood estava se separando. Os fãs ficaram chocados e desapontados. E a mídia já avisava que Angelina Jolie era o motivo do divórcio. Ela conheceu Pitt no set do drama de espionagem Senhor e Senhora Smith. Os detalhes do término ainda são desconhecidos. Há uma versão de que a relação entre Pitt e Aniston começou a se deteriorar antes mesmo do filme. E a presença de Jolie só aproximou Brad da decisão que lhe vinha considerando há muito tempo. Os adeptos dessa versão descobriram algumas entrevistas com Jen, datadas de 2003, onde ela admitiu casualmente que não tinha certeza absoluta de que Pitt era o amor de sua vida. Mas ela também disse que sabe que tem algo especial. Os céticos dizem que Brad e Jen são muito diferentes para construir um relacionamento a longo prazo. Outros acreditam que foi um casamento perfeito e o encontro de Pitt com Angelina estragou tudo. Além disso, mesmo antes de conhecer Pitt, Jolie tinha a fama de roubar namorados. Mas o que realmente aconteceu? Qual você acha que é o motivo da separação deles? A beleza fatal de Angie ou personalidades incompatíveis? Compartilhe sua opinião nos comentários. De uma forma ou de outra, foi muito difícil para Jen. Ela ficou em casa em Malibu, na companhia de seu velho cachorro chamado Norman. A atriz não leu o noticiário e não ligou a TV. Jennifer fazia o possível para se proteger do mundo exterior, irritando a mídia e os fãs que estavam ansiosos para mergulhar na roupa suja das celebridades e descobrir os detalhes do divórcio. Os fãs se dividiram entre os que estavam do lado de Jennifer e os que apoiavam Pitt e Jolie. Chegou ao ponto que camisetas com as inscrições Tim Aniston e Tim Jolie foram colocadas à venda. Eles compravam os primeiros com mais frequência, com uma diferença de 25 para 1. Mas, sinceramente, isso não serviu de consolo para Jen. Os paparazzi, a quem ela chamou de ratos, literalmente a perseguiam para capturar uma mulher solitária e abandonada na câmera. As teorias mais malucas estavam nos tabloides da época. Por exemplo, pode-se supor que Pitt terminou com Jen por causa de sua falta de vontade de ter filhos. Mesmo que, muito recentemente, em uma entrevista, a atriz anunciou sua prontidão para dar luz a um filho. Um homem que se divorcia nunca seria acusado de escolher uma carreira em detrimento dos filhos. O casal disse que estava se separando amigavelmente, mantendo respeito e amor mútuos. Mas não foi fácil, já que no mesmo ano de 2005, apareceram nas revistas fotos de Brad com Angelina e seu filho Maddox na praia do Quênia. E já em 2006, Jolie e Pitt anunciaram que estavam esperando um bebê. O mundo ficou chocado e eu fiquei chocada. Foi extremamente doloroso para Jen ter visto ele com outra pessoa tão rapidamente após a separação, disse Andra Banderwold, uma atriz que é uma das amigas mais próximas de Aniston desde a adolescência. Sessões de psicoterapia e yoga ajudaram Jennifer a lidar com o divórcio. Seus amigos realmente apoiaram a atriz em tempos difíceis. Minhas amigas eu tive por 20 anos. Quando as coisas acontecem, a tribo se reúne e te levanta. Já tive momentos de solidão, claro, mas também estou gostando de ficar solteira. Não há dúvidas de que é preciso se acostumar. Sou uma pessoa de parceria e se algo acontecer, seu instinto é compartilhar. Mas você não faz mais parte de um casal. Eu definitivamente sinto falta disso. Parecia que ela precisava aprender a andar novamente. Ela deveria se acostumar a ficar sozinha novamente. Mas Jen lutou para ver o copo meio cheio. Estou sozinha? Sim. Estou chateada? Sim. Estou confusa? Sim. Tenho meus dias em que dou uma festinha de pena para mim mesma? Absolutamente. Mas também estou indo muito bem, diz ela. Tenho uma equipe de apoio inacreditável e sou o osso duro de roer. Eu acredito em terapia. Acho que é uma ferramenta incrível para educar o eu sobre si mesmo. Eu me sinto muito forte. Estou muito orgulhosa de como me comportei. 2005 foi um ano terrível para Aniston. Não apenas em sua vida pessoal, mas também em sua carreira. A atriz novamente tentou sair do papel de uma doce menina, mas sem muito sucesso. O thriller policial Fora de Rumo, com Clive Owen, foi recebido negativamente pela crítica. O público também não se entusiasmou. Outro filme daquele ano foi o drama familiar Dizem Por Aí. Infelizmente, o filme recebeu críticas negativas e se tornou uma bomba nas bilheterias, arrecadando R$ 88,9 milhões contra seu orçamento de R$ 70 milhões. O ano seguinte foi um pouco mais fácil. Um melodrama de comédias separados pelo casamento foi lançado, onde Jennifer tenta resolver um relacionamento com o marido. Irônico, né? Os críticos novamente não gostaram do filme, mas o público, a julgar pela bilheteria, ficou satisfeito. O filme arrecadou mais de R$ 205 milhões em todo o mundo, a um custo de R$ 52. Juntamente com Vince Vaughn, Jennifer recebeu o prêmio Teen Choice na categoria Choice Movie Chemistry. A química entre os personagens fluiu suavemente no romance entre os atores. Os fãs até deram ao casal o nome de Voniston e os compararam com Brangelina. Mas Voniston não durou muito. Quase imediatamente após as filmagens, o casal se separou. Ou as feridas do coração pela separação de Pitt ainda estavam muito frescas, ou os atores confundiram o filme com realidade. Isso também acontece. Enquanto seu ex-marido brilhava em todos os eventos com sua nova esposa e rapidamente tinha filhos, Aniston mergulhou no trabalho de cura. Basicamente, Jen escolheu as comédias e melodramas habituais e confiáveis, nos quais ela, claro, foi ótima. Um de seus filmes mais populares daquele ano foi atrás de comédia familiar Marley e Eu. O filme é sobre um casal que ganha um cachorro para ver se está pronto para ter um bebê. Mas eles se deparam com o cão mais insuportável de todos. Marley foi interpretado por até 22 cães diferentes. Sabe, sempre dizem faça o que fizer, mas não trabalhe com bebês ou animais. Nós temos bebês, nós temos filhotes, temos cachorros adultos, temos cachorros velhos. Tem sido uma diversão que só. Como Owen Wilson, que interpretou o marido de Jen na tela, e a própria Aniston são amantes de cães na vida real, trouxeram seus animais Garcia e Norman para o set todos os dias. O cachorro de Aniston fez sua primeira aparição durante a cena da praia no filme. Além de Norman, Jennifer tinha outro cachorro chamado Dolly. A atriz encontrou o animal logo após terminar com Pitt em um abrigo de animais mexicano e o pegou para si. Curiosamente, na enquete 20 filmes que fazem os homens chorarem do Metro, Marley e Eu ficou em quinto lugar. Você acha que é um filme infantil ou um filme de cachorro, mas é muito mais do que isso, refletiu Jennifer. Eu cometi esse erro e o meu coração foi arrancado. É casamento, são crianças, é uma carreira, é ego, é sucesso versus fracasso. Todas essas coisas que eu acho que afetam universalmente as pessoas em algum momento em um relacionamento. Jennifer é indicada ao Kids Choice Awards e ao Teen Choice Awards. Em 2008, a atriz iniciou um relacionamento com John Mayer. Segundo o músico, não foi um romance passageiro. Ele tinha sentimentos fortes por Jennifer. Mas aparentemente não era tão sério, né? Já que o cantor começou um caso durante as férias no México e Jennifer descobriu. John pediu perdão, mas Aniston não quis perdoá-lo. Enquanto isso, Jennifer curou feridas no coração com a ajuda de filmes. Em 2010, apareceu como atriz convidada na série de TV Cougar Town, onde sua amiga Courtney Cox tinha o papel principal. As atrezes seguem muito amigas após o fim de Friends. Jennifer até se tornou madrinha da filha de Courtney, Coco. As duas passaram por casamentos fracassados, altos e baixos em suas carreiras, mas ainda continuam se apoiando. Não há absolutamente nenhum julgamento no tribunal. Você nunca se sentirá repreendido. Ela é extremamente justa, ridiculamente leal e ferozmente amorosa. Dormi muito em seu quarto de hóspedes. Sem revelar muito, tudo o que posso dizer é que ela esteve lá pra mim nos bons e nos maus momentos. As amigas passam o Natal e aniversário juntas, saem de férias juntas e se apoiam no tapete vermelho durante as estreias de seus filmes. Em seguida, na carreira de Jennifer, foram as comédias Esposa de Mentirinha, Coincidências do Amor e Quero Matar Meu Chefe, e a comédia Detetive Caçador de Recompensas. Dizem que no set do último, a atriz começou um caso com Gerard Butler, mas os atores negaram isso. Em Coincidências do Amor e na sequência Quero Matar Meu Chefe, o amigo de Aniston, Jason Bateman, foi sua cor-estrela. Eles se conheceram quando Jennifer tinha 25, e desde então os atores se viam com frequência e sempre ficavam felizes por terem a oportunidade de atuarem juntos. Nós sempre nos demos muito bem, Bateman disse uma vez. Acho que tive a sorte de ser uma boa opção para papéis em seus filmes. O roteirista de Quero Matar Meu Chefe, Michael Markowitz, admitiu que sempre teve esses atores em mente ao escrever a história. Então não é de surpreender que existe alguma química entre os personagens. Aniston disse que superou rapidamente o constrangimento durante as cenas de flerte com Bateman. Eu o conheço há uns 20 e tantos anos. Ele é como um irmão para mim. E sua esposa é uma das minhas melhores amigas. Então, no ensaio e na primeira tomada, foi estranho. Demos umas risadas e depois seguimos em frente. 2011 trouxe mudanças para Jennifer em sua vida pessoal. Depois de filmar em Viajar é Preciso, começou um relacionamento com o ator e diretor Justin Theroux. Eles se conheciam desde 2007 graças a Ben Stiller. Eu achei que ele era tão doce e tão legal, disse Jen sobre o primeiro encontro. Mas lembro de pensar que ele era meio sombrio. No começo, você pode pensar que ele é um serial killer, mas na verdade ele é a pessoa mais legal do mundo. Justin era casado na época de Viajar é Preciso. E Jen disse que eles eram só amigos. Mas logo após as filmagens, começaram a aparecer fotos nos quais os atores passavam o tempo juntos. Claro que ficou claro para todos que isso estava longe de uma amizade. Theroux estava na primeira fila da cerimônia de mãos e abraços de Aniston em frente ao Gromans Chinese Theater em Los Angeles. O namoro se desenvolveu rapidamente. Em janeiro de 2012, apenas oito meses após se conhecerem, compraram uma casa em Los Angeles por 22 milhões. Foi principalmente o humor dele, diz Aniston, sobre o que a atraiu em Theroux. Ele é o cara mais fácil de se conviver. Estava tão completamente em sua pele. Foi a primeira vez que eu me lembro de estar tão confortável com o interesse romântico como com todos os meus amigos gays. Um ano depois de começar o relacionamento, em seu aniversário, Justin presenteou Jen com um anel de diamante de oito quilates e a pediu em casamento. No entanto, o casal esperou mais três anos antes de se casar. Só queremos fazer quando estiver perfeito e não estivermos apressados e ninguém estiver correndo de um trabalho ou correndo para um trabalho, explicou Jennifer. Assim que ficou claro que o relacionamento deles não era uma simples aventura de alguns meses, a mídia tentou novamente descobrir se Jennifer teria um filho. Na última década, Jennifer Aniston esteve grávida mais vezes do que é fisicamente possível para qualquer mulher. Cada foto com biquíni foi examinada com o maior cuidado e os paparazzi estavam prontos para derrubar os transeuntes comuns para se aproximar do casal e tirar fotos provocativas. Em 2016, Jen desabafou e escreveu um ensaio comovente para o The Huffington Post, que começava com a frase Para registro, eu não estou grávida. O que eu estou é farta. Nele, a atriz observou que a objetificação e o escrutínio a que submetemos às mulheres são absurdos e perturbadores. Ela está indignada com a afirmação aceita pela sociedade de que as mulheres são de alguma forma incompletas, mal-sucedidas ou infelizes se não são casadas e têm filhos. Essa é a minha opinião sobre isso. Estamos completas com ou sem um companheiro? Com ou sem um filho? Nós podemos decidir por nós mesmas o que é bonito ou não quando se trata de nossos corpos? Essa decisão é nossa e somente nossa. Vamos tomar essa decisão por nós mesmas e pelas moças desse mundo que nos consideram exemplos. Vamos tomar essa decisão conscientemente fora do barulho dos tabloides. Não precisamos ser casadas ou mães para sermos completas. Podemos determinar nosso próprio felizes para sempre por nós mesmas. Jennifer e Justin se casaram em 2015, em uma cerimônia secreta em sua casa, em Bel Air. Ao contrário do casamento anterior de Jen, essa celebração foi bem mais modesta e familiar. Os convidados foram informados de que era a festa de aniversário de Tarot, para tornar o evento uma surpresa. Segundo rumores, Aniston novamente não convidou sua mãe. Embora após se divorciar de Pitt, as duas tenham começado a se aproximar, seu relacionamento permaneceu difícil até a morte de Nancy em 2016. Jen pagou as contas de Nancy até o fim e admitiu uma vez em uma entrevista que poderia perdoar sua mãe. É importante, disse ela. É tóxico ter esse ressentimento, essa raiva. E eu aprendi isso observando a minha mãe nunca largar isso. E eu me lembro de falar para ela, obrigada por me mostrar o que nunca ser. Então, é isso que eu quero dizer sobre pegar as coisas mais sombrias que acontecem em nossas vidas, os momentos não tão felizes e tentar encontrar lugares para honrá-los por causa do que eles nos deram. Não surpreendentemente, Jennifer decidiu adiar o casamento por vários anos. Durante esse período, ela estava ocupada com vários projetos. As comédias chegam às telas uma após a outra. Tradicionalmente, recebiam críticas neutras dos críticos, enquanto ganhavam excelentes bilheterias. O que significava que o público ainda estava ansioso para ver sua atriz cômica favorita. Por um beijo com Jason Sudeikis no aclamado Família do Bagulho, Jennifer recebeu um MTV Movie Award. Mas a atriz também teve tempo para filmes dramáticos. Em 2014, estreou o filme Cake, Uma Razão para Viver, sobre uma mulher que sobrevive a um acidente de carro, mas perde o filho. Os fãs de Jennifer ficaram surpresos com a escolha do papel, e a própria atriz explicou. Acho que todos os atores, mesmo aqueles conhecidos pela comédia, têm um lado mais sombrio que adorariam ter a chance de explorar na tela, diz Jennifer. Cake foi uma ótima oportunidade de fazer isso. Ser um pouco mais sombria. Foi ótimo poder mostrar que todos nós temos esse tipo de gente maluca em nossas cabeças. Jen interrompeu seus treinos habituais por dois meses e meio e parou de monitorar sua dieta com o mesmo cuidado de sempre. A atriz admitiu que foi um verdadeiro desafio para ela contar a história de forma que a complexa personagem principal não fosse odiada por suas ações. Era uma história maravilhosamente bela de uma mulher em dor extraordinária, vivendo um trauma impensável. Enquanto ela luta contra os seus demônios, eu também a achei engraçada e amável. Você sente empatia por esse personagem. Interpretar um personagem quebrado com um destino difícil que literalmente se afoga em sua dor não foi fácil. Mas os críticos ficaram maravilhados. Jennifer recebeu indicações para vários prêmios de cinema de prestígio, incluindo o Critics' Choice Movie Awards e o Golden Globe Awards. E os organizadores do Framboesa de Ouro ficaram tão impressionados com sua atuação que indicaram a atriz para o Resi Redeemer Award, que é concedido a atores que reabilitam suas reputações após uma série de filmes mal-sucedidos. Mas os críticos não se alegraram por muito tempo. Em 2016, Jennifer apareceu na tela na comédia romântica O Maior Amor do Mundo e logo depois na comédia A Última Ressaca do Ano, que tradicionalmente receberam críticas mistas. Jennifer admite que sempre foi atraída pelo gênero da comédia. Eu me lembro do ensino médio de fazer uma peça de Chekhov, diz ela. Não era engraçada, mas eu sempre a tornava engraçava. E o professor disse, por que você não trabalha com comédia? Tem isso em você. Seu inegável talento para tudo o que tem a ver com humor é confirmado pelo diretor de A Última Ressaca do Ano, Josh Gordon. Criamos essa personagem para Jennifer porque ela é absolutamente destemida quando se trata de interpretar personagens um tanto antipáticos em comédias. Para ela, quanto mais ousado o papel, melhor. Aliás, nesse filme, a atriz mais uma vez trabalhou com Jason Bateman. Em um clipe, Aniston comentou, Esse é nosso quinto filme juntos, eu acho. É algo como... quase não parece trabalho. Em 2017, aos 48 anos, Jennifer ficou em segundo lugar na lista da Forbes das atrizes mais bem pagas do mundo. E embora tenha conquistado todos os novos picos, nem tudo na vida de Jennifer era tão doce. Em fevereiro de 2018, ela e Justin anunciaram a separação. Somos dois melhores amigos que decidiram se separar como casal, mas esperamos continuar nossa querida amizade. Todos imediatamente começaram a especular sobre o que havia acontecido. Alguns suspeitam da traição de Theroux. Outros acreditam que o motivo de tudo era a disputa sobre o local de residência do casal. Gostem ou não, nós não tivemos uma separação dramática. Nós nos amamos, diz Justin. Sou sincero quando digo que prezo muito pela nossa amizade. Seria uma perda se não tivéssemos mais contato. Para mim, pessoalmente, eu gostaria de pensar o mesmo por ela. Parece que eles realmente permaneceram amigos após a separação. Nós não nos falamos todos os dias, mas ligamos um para o outro, fazemos um FaceTime, mandamos mensagens, diz Theroux. Seja qual for o motivo do rompimento, eles continuam na companhia de amigos em comum e se felicitam nas redes sociais por seus aniversários. Eu não sinto um vazio, realmente não. Meus casamentos têm sido muito bem sucedidos, na minha opinião pessoal. E quando acabaram, foi uma escolha que foi feita porque escolhemos ser felizes. E às vezes, a felicidade não existia mais naquele arranjo. Enquanto a mídia apreciava os detalhes do divórcio da celebridade, um filme de comédia musical chamado Fofinha foi lançado na Netflix. O roteiro, baseado no livro de mesmo nome, de Julie Murphy, foi escrito pela melhor amiga de Jennifer, Kristen Hahn. Aniston interpretou o papel de Rosie, uma ex-rainha de beleza que dirige um concurso de beleza para adolescentes em sua pequena cidade. Sua filha obesa, a quem Rosie chama de Dumplin, ofendida pelas constantes censuras e distanciamento de sua mãe, entra no concurso. Como resultado, o protesto se transforma em uma celebração de amizade e inclusão. Aniston há muito queria estrelar um filme sobre a relação entre mães e filhas. Parte do que a atraiu para Fofinha foi como o enredo ressoou com sua criação desafiadora, como ela diz. Outro destaque de Jennifer em Fofinha é a trilha sonora, escrita por sua cantora country favorita, Dolly Parton. Basta lembrar que a atriz batizou seu cachorro com o nome de Dolly para entender o nível de amor de Aniston por ela. De acordo com Jen, trabalhar com a lenda foi emocionante. Relembrando o dia em que a atriz foi ao estúdio para ouvir a trilha sonora, Parton conta que Aniston ouvia a música e ela só chorava e chorava. Você tem que ser muito sensível para que as coisas o toquem assim. Em geral, percebe-se que o projeto se tornou muito pessoal para a atriz. Não surpreendentemente, o desempenho de Jen recebeu críticas positivas. As experiências com histórias sérias não pararam por aí. Em 2019, The Morning Show foi lançado no Apple TV+, sua primeira série de TV desde Friends, e talvez um dos papéis mais importantes de sua carreira. A trama segue uma apresentadora de sucesso, cuja vida começa a piorar quando seu co-apresentador é demitido devido a um escândalo de assédio. Combinando uma visão bem equilibrada do Me Too com uma representação do mundo cruel da TV, a história foi aclamada pela crítica. Por seu papel, Jennifer recebeu indicações ao Screen Actors Guild Award, ao Globo de Ouro e ao Emmy. Mas não apenas filmes e divórcio ocuparam os pensamentos de Jen ultimamente. Por cinco anos, a atriz trabalhou na marca de beleza Lola V. E assim, em 2021, finalmente lançou o primeiro produto, um desembarassador de cabelo. O objetivo de Jennifer é criar um produto que seja bom para o meio ambiente, para o cabelo, que elimine os produtos químicos de baixa qualidade e que funcione. A preparação demorou muito porque Jen queria que cada pequeno detalhe, incluindo a composição do produto, a aparência das garrafas e a mensagem da marca, fossem perfeitos. Para divulgar a marca, Aniston chegou a se cadastrar no Instagram. E não foi fácil porque ela não gosta de redes sociais. A única coisa que eu tenho é manter esse pequeno círculo de santidade que é meu. Se eu sento aqui postando algo sobre meus cachorros, ou fazendo um bumerangue na minha caneca de café pela manhã, isso é dar mais um pedaço de algo que é meu. Mas os fãs ficaram encantados. O Instagram de Aniston ganhou um milhão de assinantes após cinco horas e dezesseis minutos após o registro. Assim, a atriz quebrou o recorde mundial. E isso mais uma vez confirma o fenômeno que é Jennifer Aniston. Ao contrário de muitos atores com quem ela começou ao mesmo tempo, Jen ainda está no auge de sua fama. E o amor do público por ela não desaparece. É impossível não admirar sua performance e como ela está deslumbrante para sua idade. Esportes e yoga ajudam a atriz a ficar em forma. Jennifer se exercita todos os dias por cerca de uma hora e meia. Em 2017, também descobriu o boxe. É o mais longo que Jen faz, além de yoga. O boxe é uma ótima maneira de desabafar sua agressividade. Você consegue uma liberação mental de toda essa porcaria que está falando nos seus ouvidos, gritando nos olhos todo dia. E tem alguns momentos de fantasia imaginando quem você está socando. Eu fico feliz por não ser sempre a mesma pessoa. Bom, sabe o que eu quero dizer, né? É incrível. Além disso, Jennifer descobriu a meditação. Estou em um regime pessoal estrito muito bom, observa ela. Hoje em dia, tenho feito isso todos os dias. Tenho um cantinho em casa. Eu faço isso por cerca de 20 minutos, em horários diferentes. Geralmente logo após o cafezinho e antes do caos começar. Sua casa é um ninho acolhedor, onde os numerosos amigos da atriz são sempre bem-vindos e que ela equipa de bom grado. Eu adoraria ser uma designer de interiores. Adoro entrar em uma casa que está sendo destruída e encontrar maneiras de reconstruí-la. Jennifer é conhecida por sua paixão por arte e antiguidades. Sua sala de estar exibe pinturas de Mark Chagall, Robert Motherwell e do artista conceitual Glenn Ligon. A última das quais ela comprou em uma arrecadação de fundos para o Haiti. E ela também gosta de pintar. Eu tinha um estúdio de arte para pintar e mexer com argila e realmente sinto falta disso. Estava mudando as instalações de armazenamento, acabei encontrando minha roda, meus cavaletes, todos os meus livros. Encontrei essas coisas todas, então talvez eu monte um pequeno estúdio de arte em casa. E antes de falarmos de outro hobby que ajuda a Jenna a relaxar, lembramos que você pode se inscrever em nosso canal para não perder o lançamento de novos documentários sobre suas celebridades favoritas. Você aprenderá fatos ainda mais interessantes sobre o cinema e aqueles que o criam. Clique no botão de inscrição e no sino e continuamos. Aniston aprendeu a tricotar quando criança, mas abandonou essa atividade por muitos anos. Decidiu tentar novamente quando seu estilista deu à atriz agulhas de tricô e linha, e ela começou a tricotar. Seus bichinhos também a afinam da forma correta. Jennifer tem três cachorros, Clyde, Sophie e Lord Chesterfield. Jennifer Aniston vive uma vida plena e garante aos jornalistas que o casamento não é algo necessário para ela. Vivemos em uma sociedade que diz a mulheres, nessa idade você deveria estar casada, nessa idade você deveria ter filhos. Isso é um conto de fadas. Esse é o molde do qual estamos tentando lentamente sair. Por que queremos um final feliz? Que tal apenas uma existência feliz? Um processo feliz? Estamos todas em constante processo, acrescenta ela. No entanto, Jennifer admite que não se opõe a iniciar um novo namoro. Nunca diga nunca, mas eu não tenho nenhum interesse, diz ela. Adoraria um relacionamento? Quem sabe? Há momentos em que quero apenas rastejar como uma bola e dizer preciso de apoio. Seria maravilhoso chegar em casa, cair nos braços de alguém e dizer, foi um dia difícil. Quanto aos rumores e especulações sobre gravidez, que não pararam mesmo após o divórcio de Aniston e Theroux, agora parecem ter chegado ao fim. Em novembro de 2022, em uma entrevista franca, Jennifer admitiu que havia tentado fertilização em vitro. Eu estava tentando engravidar. Foi um caminho desafiador para mim, um caminho para fazer bebês. Todos os anos e anos e anos de especulação, foi muito difícil. Estava passando por fertilização em vitro, bebendo chás chineses, todas essas coisas. Estava apostando tudo nele e teria dado qualquer coisa se alguém tivesse me dito, congele seus óvulos, faça um favor a si mesmo. Você simplesmente não pensa nisso. Então, aqui estou hoje. O navio partiu. Não tenho nenhum arrependimento, diz ela. Na verdade, sinto um pouco de alívio agora, porque não há mais, será que eu posso? Talvez. Talvez? Talvez. Não tenho mais que pensar nisso. Olhando para esses longos anos de perseguições e rumores, é assustador até imaginar como foi difícil para ela. Embora Jennifer tenha aprendido a levar todas as especulações com mais leveza ao longo do tempo, ela não é, em suas próprias palavras, sobre-humana, a ponto de não permitir que isso se infiltre e a machuque. Em uma tentativa de superar o trauma da interferência dos paparazzi em toda sua vida pessoal, Jennifer uma vez estrelou um vídeo cômico sobre si mesma. O vídeo apresenta uma gravidez que a atriz supostamente escondeu do público, filhos já nascidos e outras fofocas malucas e inverídicas. Mas fãs e tabloides sempre encontrarão novas fofocas. Recentemente, a internet tem falado sobre um possível reencontro de Jennifer com Brad Pitt, e o fato é que em 2020 apareceram juntos em uma leitura online da comédia Picardias Estudantis, transmitida no canal de caridade Core, no Facebook. Além dos ex-cônjuges, mais nove atores famosos participaram da leitura, mas a atenção do público foi atraída para Aniston e Pitt, especialmente quando eles leem uma cena picante em que o personagem de Jennifer seduz ou de Brad. E os atores colocaram lenha na fogueira nos bastidores do SEGA Awards 2020. Nesse dia, os fotógrafos registraram o momento em que se abraçam e conversam docemente. Como bônus, os fãs que sonham em reunir seu casal favorito receberam um vídeo da reação emocional de Jennifer ao prêmio de Brad. Os próprios atores dizem que não há nada entre eles. Brad entrou em contato com Jen depois que a mãe dela faleceu, e ela ficou emocionada por ele saber que era um momento difícil. Brad gostaria de ter lidado com o fim do casamento de maneira mais cuidadosa. Ele pediu perdão a Jen há muito tempo, e ela deu, disse uma fonte próxima a Pitt. Seja qual for o futuro da vida pessoal de Jennifer, podemos ter certeza de que a atriz tem algo para desfrutar além dos relacionamentos amorosos. Ela é uma mulher forte, autossuficiente, uma atriz talentosa e empresária, e ainda tem muitas conquistas pela frente. E os amigos dela? Aqueles em cuja companhia Jen conquistou o coração de milhões de telespectadores e entrou para a história do cinema como Rachel Green. Como eles vivem após o fim do sitcom Friends? Quem continua a trabalhar com sucesso no cinema? E quem não está quase em nenhum lugar para ser filmado? Para qual deles a fama trouxe mais dor e decepção? Falamos sobre isso em nosso outro vídeo. Clique no ícone que aparece na sua tela e assista. Mas antes disso, não deixe de curtir esse vídeo. E por hoje, é só. Este foi o Biographer. Obrigado por estar conosco e até mais!